É pra te pegar as outras que me dão pra você Mas eu esquecer que eu não posso chorar É pra te pegar as outras que me dão pra você Você não é perda, essa coisa de fazer com você Mas eu esquecer que eu não posso chorar É pra te pegar as outras que me dão pra você Te amarei, te amarei, te amarei É pra te pegar as outras que me dão pra você Amém